Se você jurar, se você jurar, que é meu mais amor, hoje eu posso ser seu terror. O que é meu mais amor, hoje eu posso ser seu terror. O que é meu mais amor, hoje eu posso ser seu terror. A relação dos salões é tão bom recortar, falando os boleiros da margem da rua. A fila de novela, da banqueira, doce refúgio da maineira. E olha quem tem a de madureira, o suco que abre a delesa, o morro e o asfalto, o morro, sem perder as vossas horas, o ventre de trás, quando o céu encontra o mar, o sol combina a lua pra salvar o céu. Quando o céu encontra o mar, o sol combina a lua pra salvar o céu. O que é meu mais amor, o sangue, a gargolha, o toque, o sextão. As carabelas, a melodia, o carnaval. Depois do fim da cesala, da duque, terreiro e perseguição. Mas essa voz não se cala, e você terá a nossa canção. De como é carada, boletas, babas e feios. São lá, água desamada no morro.